E aí YouTube, tudo bem? Estamos aqui com um rápido vídeo onde eu vou improvisar, vou falar aqui sobre a minha volta ao canal a fazer vídeos e também vou falar depois sobre a situação atual do GeoBreak S12, mas coisa super rápida. Bom, então primeiro para falar com os meus inscritos, que esse ano foi um ano bem atípico, que acho que foi um ano difícil para muita gente, para mim foi bastante, tanto que desde que eu criei o canal há seis anos atrás, que foi em 2012, nunca tinha feito o que eu fiz agora, que surtei geral no canal, não fiz mais vídeo, mal respondi os e-mails, sei lá, cansei de vez, assim, né? Dei aquela surtada básica de 2018, aí, então tudo que eu fiz esse ano em relação ao canal foi meio meia boca a partir de julho. Ó, o meu último vídeo tinha sido ali em julho, né? Que o último mesmo, nem conta, que foi um vídeo de um minuto e pouquinho, bem improvisado, e depois não postei mais nada, né? Então tem aquela frase comum que é, se você não surtou uma vez esse ano, você não viveu 2018, e eu acho que realmente foi um ano pesado, todo mundo deu uma surtadinha, e a minha foi aqui no canal, que eu deixei de lado mesmo. Porém, estou fazendo esse vídeo para falar para vocês que nada como férias, e o meu canal renasceu como a Fênix, Então, um dos meus planos para 2019 é voltar a ser o que eu era, postar sempre vídeos, responder o mais rápido que eu posso, os e-mails, enfim, cuidar do canal como sempre fiz. Então, nada como umas pequenas férias e um ano novo para a gente fazer planos e metas novas. E agora falando assim, do GeoBreak, do iOS 12, que faz tempo que eu não posto nada, se você procurar por GeoBreak iOS 12, você vai achar um monte de porcaria, ó, igual esse site aqui que eu entrei, acabei de entrar aqui para vocês, Pango 8, ah, aqui eles falam que saiu GeoBreak, cara, é mentira. Nem perca tempo, vai instalar vírus no seu computador, né, no seu iPhone, ou você vai só ficar entrando em propagandas para eles. Então, nem tenta, besteira, então não tem GeoBreak ainda, porque apesar de eu não estar fazendo vídeos, pelo menos GeoBreak ainda procurava, e se saísse eu ia fazer um esforço monstro, mas eu ia postar o vídeo, como sempre fiz. Mas ainda não saiu, até tem aqui, ó, essas duas páginas onde falam que, ah, possível GeoBreak, já faz uns dois anos que eu nem fico postando essas coisas de possíveis GeoBreak, porque eu acho que só criam falsas esperanças e depois é possível. Não saiu, pode ser que saia rápido ou demore, e não é nada, assim, muito consistente. Então, eu acabo nem postando essas notícias, eu já posto quando sai. E até, assim, o GeoBreak e o S12, posso falar para vocês que está bem difícil, tanto que o último cara que fez o GeoBreak é o Coolstar. Se você olhar o Twitter dele, acho que ele cansou do GeoBreak, tem postado mais coisas de jogos, assim, acho que ele é novo, né, está jogando muito, não está tendo tempo para GeoBreak. Então, não dá para saber se vai sair, eu só sei que está meio complicado. Os últimos anos do GeoBreak só foram piorando, e, como sempre, sem previsão nenhuma, e, geralmente, está demorando bastante. Então, resumindo, GeoBreak e o S12, a gente não tem nada muito concreto mesmo. Não sei se está próximo, se vai sair, vou continuar de olho. Na dúvida, eu vou focar, por enquanto, o meu canal, nos conteúdos que são os aparelhos novos, e, também, o meu iPhone X ainda está com GeoBreak, que eu estou preparando já um vídeo dos melhores tweaks para quem já tem GeoBreak. E, para finalizar, quero desejar a vocês um ótimo 2019. Eu tenho certeza que 2019 vai ser um ano muito melhor, afinal, pior do que está, não fica. Brincadeira, mas que a gente comece um ano novo com boas metas, boas energias, boas intenções, somente coisas boas e otimismo. É isso que eu desejo para vocês, certo? Então, é isso, um abraço para vocês, um bom ano e um bom 2019, se você está assistindo esse vídeo agora. Um abraço! E aí